Se dependesse de você, você acha que o boicote é uma boa arma de persuasão? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje é o dia em que nós vamos fazer o sorteio do kit da Jô Resende. Então, se você quiser participar do sorteio, você precisa votar na enquete que está no site vejam só.com.br. Depois eu vou mostrar para você o tanto de presentes que você pode ganhar hoje participando da nossa enquete. Agora, para tratar do assunto de hoje, vieram ao programa dois irmãos que já participaram dele algumas vezes. O pastor Daniel Costa, da Igreja Assembleia de Deus Rocha de Israel e diretor da ETM, que é a Escola de Treinamento Ministerial. Paz e graça, pastor Daniel. Tudo bem com o senhor? Paz e graça. É uma alegria estar de volta aqui e poder participar desse programa tão abençoador. Estou feliz por estar aqui mais uma vez. Onde fica a Assembleia de Deus Rocha de Israel? Fica aqui na Barra Funda, na Lopes de Oliveira, 610. E os nossos cultos aí ocorrem na quinta-feira às 20 horas e também no domingo às 19 horas. Muito pertinho aqui do metrô Marechal, encostadinha ali. Muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado, viajou do interior para São Paulo o pastor Cleverson Pereira do Vale, que é ministro da primeira igreja batista lá em Arthur Nogueira, no interior, na região de Limeira, né? Aqui no estado de São Paulo, igreja que eu já tive o privilégio de estar. Pastor Cleverson, paz e graça. Seja bem-vindo. Graça e paz, Evelino Weber, telespectadores. Prazer em retornar ao programa Vejam Só. Muito bom. Onde fica a igreja lá em Arthur Nogueira? Rua Ademar de Barros, 2135, Paineiras. E os nossos cultos, quartas às 19h30 e aos domingos, 9h, Escola Bíblica Dominical. E às 19h, o culto de louvor e adoração. Glória a Deus. Muito obrigado por estar aqui. Prazer é nosso. Vamos lá. Vamos ver a matéria que apresentam. O tema que nós vamos discutir hoje e voltamos com a discussão dele no Vejam Só. A internet é um campo onde mais se proliferam polêmicas e opiniões, das mais variadas formas possíveis. O uso dessa ferramenta muitas vezes fere, mas aquele que machuca em outras oportunidades é machucado. Ainda precisamos aprender a lidar com poderosa ferramenta. Enquanto não criamos modos civilizados, nós aproveitamos para debater as polêmicas que surgem na rede mundial de computadores. Com mais de 3 bilhões de pessoas conectadas, segundo números do final de 2014, divulgados pela União Internacional de Telecomunicações, uma agência da Organização das Nações Unidas, a ONU, tudo o que é publicado alcança uma proporção enorme. Uma das últimas polêmicas é o boicote dos evangélicos a uma marca de perfumes. Vamos entender, ou pelo menos tentar, o caso. Em uma propaganda para o Dia dos Namorados, a Rede de Cosméticos fez um vídeo onde aparecem casais homossexuais consumindo o produto da marca. Esse foi o estopim para uma grande polêmica. Essa peça publicitária já possui mais de 3 milhões e 500 mil visualizações. A resposta veio a galope, como diria o ditado popular. Logo, um pastor evangélico postou outro vídeo convocando o povo evangélico, hoje estimado no Brasil em mais de 42 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE, a boicotar a marca de cosméticos. Esse vídeo já teve mais de 580 mil visualizações. O debate foi instaurado e a pergunta é, deve o crente aderir a esse boicote? Na verdade, não apenas a essa marca de perfumes, mas a tantas outras que promovem ou defendem princípios contrários às escrituras sagradas. A lista dessas empresas é enorme. Apenas como exemplo, recentemente, no caso da aprovação do casamento homossexual nos Estados Unidos, mais de 379 empresas pegaram apoio à causa. A maioria dessas marcas tem atuação aqui no Brasil. Com o crescimento da polêmica, alguns internautas começaram a convocar os evangélicos a boicotarem todas as marcas que apoiam a causa GLBT. O site Aproveita e Boicota foi criado para divulgar essas empresas. Na mesma proporção, cresceu um movimento de evangélicos, dizendo que não iriam parar de comprar produtos, pois não se sentiam representados pelo pastor que pediu o boicote. Eles dizem que o amor deve prevalecer, não ao pecado, mas ao pecador. Um texto bíblico muito famoso pode trazer uma ótima contribuição para entendermos melhor essa situação. João, capítulo 17, versículo 15, Jesus em sua oração pede ao Pai, Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E você, de qual lado está? Vai boicotar essas empresas? Acredita que o amor ensinado por Jesus supera tudo isso? O crente deve boicotar produtos e marcas que apoiam o que a Bíblia condena? Essa é a pergunta do Vejam Só de hoje. É isso aí. Valeu, Eliezer. Eliezer Pereira está cobrindo as férias da Jéssica e fazendo um trabalho excelente. Muito bom mesmo. Obrigado, Eliezer. Deus abençoe. E você opina pelo site do programa, vejam só.com.br, vai lá e vote na enquete. Antes de eu pôr a enquete no ar, vamos ouvir a palavra inicial. Vocês não vão discutir ainda, vocês só vão dizer o que é que vocês vão defender ao longo do programa. Pastor Daniel Costa, o que é esse M, hein, pastor? Marins. Deve ser um nome muito grande, porque eles abreviam aqui, né? Aí eu fico, Daniel M. Costa. Não, é que havia um outro pastor com esse nome, parecido, e às vezes dá algumas confusões, é o pastor Daniel Marins da Quatrangular. Aí eu decidi mudar. Ah, então não põe o M, põe só Daniel Costa. Daniel Costa. Concorda comigo? É, eu estou usando mais Daniel Costa. Tá certo. Pastor Daniel Costa, da Igreja Assembleia Deus Rocha de Israel, diretor da Escola e Treinamento Ministerial, o senhor vai defender qual o ponto de vista? Eu vou defender o ponto de vista que até certo ponto nós temos de boicotar realmente. Entendeu? Claro que não é boicotar tudo, mas eu acho que dependendo da dimensão, dependendo do momento, da situação, essa é uma arma legítima para poder defender a nossa causa, a causa do Evangelho. Isso já é uma prática recorrente lá nos Estados Unidos. Eu morei muitos anos lá, é uma prática recorrente aqui. Não é só crente que boicota lá, né? É a sociedade geral. Não, é a sociedade geral no caso. Geralmente são os evangélicos e mais aquelas pessoas que não são evangélicos, mas que têm aqueles princípios. Então, a gente faz isso, é uma prática comum. Agora, aqui no Brasil está chegando agora, por isso que está dando esse rebuliço todo. É, não é só nos Estados Unidos. Eu me lembro que, muitos anos atrás, eu tive uma professora de música no seminário, uma professora muito especial, por sinal. E ela foi fazer um estágio na Alemanha e acabou casando com o alemão e ficando por lá. Mas ela veio ao Brasil, de férias ou alguma coisa assim, e ela contou que boa parte da sociedade lá não consumia mais determinadas marcas de latinha por causa do alumínio extraído da Amazônia, né? E ela falou, poxa, lá na Europa a gente está preocupado com a Amazônia e aqui no Brasil todo na Amazônia e ninguém está nem aí. Então, eles boicotavam as empresas que usavam nos seus produtos latinhas de alumínio. Interessante, né? Então, é uma prática comum. O mesmo ocorre, por exemplo, em relação à Amazônia. Lá na Europa, há uma campanha muito forte para boicotar aquelas empresas que utilizam madeira vinda da Amazônia, aquelas madeiras que chegam de maneira clandestina, que chega muito, né? Sabe como é que é o Brasil, né? Então, tem campanhas fortes para boicotar isso aí. Quer dizer que não é só na área evangélica, não. Não. É uma estratégia da sociedade. Da sociedade. Que está agora sendo, está chegando ao Brasil via evangélica. Introduzido no nosso meio. O senhor acha que no caso dessa campanha ele deveria boicotar? A minha posição, eu acredito que devido ao momento, sim. Mas, por um lado também, a gente tem que ser cuidadores a respeito da polarização. Essa polarização, ela não é positiva. Entendeu? Se a gente bater muito pesado nisso aí, o que vai acontecer é que isso é uma imagem de intolerância. Também eu não concordo muito com isso aí, entendeu? Então, a gente tem que defender de maneira drástica, de maneira, digamos assim, radical a nossa posição. Essa propaganda que saiu aí, a questão dela também é o seguinte. Ela estava trazendo uma imagem que é contrária àquilo que a maioria da sociedade crê. Não é só evangélico, não. Foi feita uma pesquisa recentemente aí. A sociedade brasileira mais tradicional do que esse pessoal aí da ativista gostaria que fosse. Entendeu? Muito mais. E também essa questão do horário que a coisa foi passada. Quem não está muito preparado para isso, especialmente crianças, eles vão ser influenciados de qualquer maneira por isso aí. E eu acho que nós temos que pensar na geração seguinte. E uma das coisas que a gente tem que fazer é plantar sementes positivas aqui para a geração seguinte colher. se deixar a coisa descambar, o negócio realmente vai... Tá bom. Esse foi o pastor Daniel Costa da Igreja Assembleia de Deus. Agora, nós vamos ouvir o pastor Cleverson Pereira do Vale, que é ministro da Igreja Batista, lá em Arthur Nogueira. Da primeira Igreja Batista, é uma igreja ligada à Convenção das Igrejas Batistas. Certo, pastor? E o senhor, qual ponto de vista o senhor vai defender? Eu concordo com o meu amigo, presidente da Convenção Batista Baiana, pastor Edifar Gimenez. Ele crê que é complicado falar em nome dos evangélicos. Nós, hoje, não temos um nome que é unanimidade em todo movimento evangélico. Falamos em cristãos, os cristãos são divididos em católicos, evangélicos tradicionais, pentecostais, neopentecostais. Não temos um nome para convocar a população cristã para boicotar determinado produto. E eu, pessoalmente, sou contrário ao boicote. Eu creio que, quando boicotamos uma marca, um produto, nós podemos estar prejudicando muitos trabalhadores que estão ali ganhando o seu pão de cada dia naquela empresa e até muitos evangélicos que poderão ser prejudicados por causa de um boicote a uma determinada marca ou produto. Que marca ou produto é apenas uma marca ou produto, não é sacra nem profana, é apenas uma marca ou produto. Essa sua não aderência ao boicote tem a ver com esse momento atual? Ou vou lhe fazer uma pergunta muito específica? Uns anos atrás, de vez em quando acontece, vem umas ondas de boatos e tal. Então, saiu um boato que uma determinada rede de fast food pertencia a um satanista e ele dava o dízimo para o diabo e tal e houve uma convocação para os crentes boicotarem essa rede de lanchonetes. O que o senhor fez? Olha, eu parto para o seguinte texto bíblico, inclusive o texto que foi citado ali, João 17, 15, não peço que os do mundo, mas que os guardes ou livres do mal. Não boicotei, nunca boicotei, não vou boicotar. É a consciência de cada cristão, ele tem o Espírito Santo e ele pode discernir o que é certo e o que é errado. Eu não concordo com esse boicote coletivo. Há coisas que eu não vou adquirir, há coisas que eu não vou participar, mas é algo pessoal. Mas eu não vou levantar aí um movimento em nome, como líder evangélico e convocar uma congregação ou um conselho de pastores ou povo evangélico para boicotar determinada marca. Eu não sou favorável a isso. Eu creio que é algo muito individual. Tem que ser uma iniciativa de cada um. Sim. Então, aquilo, por exemplo, que eu mencionei da Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos boicotarem a Disney, se o senhor fosse pastor lá, o senhor não ia obedecer? Não, não, não aderia, não aderia. Não? Tem muitos, muitos não entraram nesse boicote, muitos batistas lá nos Estados Unidos continuaram indo na Disney, não acataram a decisão. Não tem base bíblica para isso, não há base bíblica para boicotar, porque estamos aqui nesse mundo, há tantos boatos de pessoas envolvidas, marca tal, marca A, marca XY, envolvida com isso, com aquilo. Como que nós poderíamos viver nesse mundo tentando comer, vestir alguma coisa, tentando descobrir se isso é ligado a isso ou não? Então, eu não concordo e creio que isso é uma questão individual. Eu lembro de uma época aí em que falavam que um boneco... Não era um boneco. É o fofão. Do fofão, né? Do fofão, né? Tinha um punhal dentro e tal, aí os crentes queimavam o boneco. O tal da teoria da conspiração. É, isso aí tem demais, né? Isso aí tem demais. Mas faz tempo que não surge nenhum boato aí, né? Faz, faz, faz. Tá na hora de aparecer... Não, não tá na hora, não. Deixa quieto, né? Deixa quieto. Deixa quieto. Vamos ver, você aí de casa. Vamos lá, vejam só.com.br, você vai responder a seguinte pergunta. Vamos lá. Você considera o boicote uma boa e funcional ferramenta de protesto? Você considera o boicote uma boa e funcional ferramenta de protesto? Sim, né? Se a gente não fizer nada, cada vez mais as coisas vão prosperar em termos ruins. Não. Não é legal. O boicote vai prejudicar as pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso. Eu não sei, que é a minha resposta particular, pessoal e privada, né? Não sei. Voltou na enquete, você pode ganhar um monte de coisas. Vamos mostrar aqui agora? Dá pra mostrar? O Kit Jô Resende. Vamos lá. Oi, amigos. Desta vez, pra dar uma dica pra você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte, por excesso de química, alisamento, amassamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psorias, que passou por rádio e quimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural, pra você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site. Kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos. E agora uma novidade. Estou lançando o Kit Restaurador, que é pra um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amassamento, escova progressiva e definitiva. É o Kit Restaurador, que já vem completo pra você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue pra mim e faça um horário pro seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia, com massagens terapêuticas, pra recuperar o seu fio de cabelo. E eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Ok, ó. Deixa eu mostrar aqui pra câmera 1. Além do Kit, quem for sorteado hoje ganha também esse livro aqui, ó. Spa em Casa, um dia de beleza no conforto celular, escrito pela própria Jo e a Bete, né? Que usa produtos que você tem na dispensa da sua casa pra você ficar bonito ou bonita, né? Tem alisamento de cabelo, bronzeamento artificial, cuidar de estria, um monte de coisa. O livro é grande, né? Então, ó, se você for lá na clínica da Jo, se você não for sorteado e for à clínica da Jo, já pede o livro pra ela, tá? O telefone pra você marcar a sua consulta é 5083-2549. Viu? Quem ganhar já vai levar o livro. Agora, se você não ganhar, vai lá na Jo, faz o seu tratamento e já pede o livro pra ela também. O pastor Daniel, ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus Rocha Israel e tem uma família lá que eu conheci quando garoto. Felício. Felício Alonso e a Persid. E a Persid, né? E as filhas. O irmão Felício Alonso é um irmão muito especial na minha vida. Ele foi usado por Deus para... Ele era meu professor na Escola Dominical da Igreja Presidência Independente de Vila Prudente. E ele foi o meu primeiro chefe. Ele arranjou, ele conseguiu pra mim o meu primeiro emprego na minha vida lá na Estimbras, na Vila Carioca, uma fábrica de cintores de incêndio, né? Há 30 anos atrás. Olha só. E o Felício foi o meu primeiro chefe e eu comecei a trabalhar graças ao Felício. Então, Felício e Persid, Deus abençoe, um ósculo santo pra vocês, viu? Amém. E o pastor Cleverson hoje veio com a... Ué, cadê todo mundo? Vem a hora que eu vou... Então tá bom, eu vou chamar o intervalo. Na volta a gente mostra a família do pastor Cleverson Pereira do Vale. Vamos pro intervalo mais cedo, a gente volta mais cedo também. Vamos lá. Estamos de volta com o programa Beijão Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Bom ter você aqui. Ah, agora voltou a torcida que veio junto com o pastor Cleverson Pereira do Vale. Pastor, vamos lá. Vamos mostrar as pessoas, o senhor vai apresentando, tá bom? Vamos lá. Quem é essa moça bonita? Minha filha, Tiffany Vitória. Tiffany Vitória? Exato. Bacana. Tiffany Vitória. Quem escolheu o nome dela? A minha esposa, Ivani. Os dois nomes ou cada um escolheu um? Não, os dois. Tiffany Vitória. Tiffany Vitória. Olha, depois... Minha mãe, Iracy do Vale. É. E a minha tia, irmã do meu falecido pai, Salatiel Pereira do Vale, minha tia Salma Luisa. Todo mundo mora ali em Artur Nogueira? Não, minha mãe e minha tia em Mairi Porã. Mairi Porã. O senhor passou por lá? Passei por lá. Barbaridade, pastor. Dormi em São Paulo essa noite, meu sogro foi operado hoje, colocou três pontos a fé. Então, inclusive, minha esposa não está aqui, está acompanhando o pai dela lá no hospital, Beneficência Portuguesa. E daqui de São Paulo, fui a Mairi Porã, busquei a minha família. Mairi Porã é outro município. Sim. Próximo a grande São Paulo. Está certo. Valeu. Obrigadão. Deus abençoe. Já que o senhor está com a palavra, vamos lá. Muito recentemente, acho que deve ter duas semanas, se já tiver tudo isso, uns 15 dias, houve uma febre. É o seguinte, logo depois da aprovação do casamento homossexual nos Estados Unidos, algumas pessoas, correu a moda de quem apoiava, mudava o perfil dele no Facebook, pondo colorido na... Arco-íris. Arco-íris, alguma coisa parecida. E aí, muita gente não gostou não. Como é que o senhor viu isso? Olha, eu lembrei meu tempo de criança, quando não tínhamos TV colorida, era preto e branco, ficou parecido com aquelas telinhas que comprava, né? E colorida. E ficávamos felizes, todo mundo feliz. Olha, a minha TV agora é a cores, colorida. Eu não concordo com a mudança de cor e eu fiquei muito triste com alguns colegas que alteraram o seu perfil no Facebook, declarando abertamente favorável ao que aconteceu lá nos Estados Unidos. Porque o presidente do Facebook, ele disponibilizou este aplicativo que fala, agora eu não recordo o nome, para a mudança da cor. Uma ferramenta. Uma ferramenta lá no Facebook, única e exclusivamente para aqueles que estavam apoiando a decisão da Suprema Corte Americana. Só isso. E por isso, eu não coloquei, embora ficou até melhor, bonito, colorido, mas com certeza quem trocou o seu perfil lá, tirando a foto normal para aquela colorida, estava apoiando a decisão favorável à Suprema Corte Americana. Por isso, eu não coloquei e não vi com bons olhos quem colocou. Teve gente que o senhor conhece que colocou? Tem, sim. E aí? Como estamos aqui no debate, é a consciência de cada um, mas eu não achei correto, não. Teve gente que excluiu. Ah, você mudou de cor, então não quero mais saber de você. Eu quero aqui dizer que nós, cristãos, nós amamos todo tipo de pessoa. Amamos as pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que vivem numa situação que a Bíblia não concorda, como é o caso disso que aconteceu lá nos Estados Unidos, mas amar não significa apoiar o erro. Apoiar dizendo que nós concordamos com tudo. Podemos amar mesmo não concordando em algumas coisas. Então nós, como cristãos evangélicos, amamos como Deus. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Bom, e o senhor? O senhor tem Facebook, pastor Daniel? E uso todo dia. Ah, é? É. E o senhor mudou lá o perfil? Para quê? Não sei, estou perguntando, uai. De jeito algum. O pastor Cleverson falou que teve gente que mudou? Não, não tem nada a ver. Eu acho que isso é uma questão de princípio nosso, daquilo que a gente crê, daquilo que a sociedade tem de ser. E o que aconteceu dá para a gente ver justamente o poder que tem de mobilização dessa gente. Então, aí o caso, por exemplo, de quem não mudou o perfil e excluiu quem mudou, não é uma espécie de boicote? Também, também. Você diz em relação, digamos, um pastor que excluiu quem fez. É. É. É complicado isso aí, mas a princípio eu não concordo. De excluir eu não concordo. De excluir eu não concordo. Eu tenho um amigo, o pastor Batista, não vou falar o nome dele. Ele disse, hoje estou excluindo todos os meus amigos que coloriram. É, eu conheço um presbiteriano que fez isso. Eu achei muito radical da parte dele, né? Porque parece que o próprio Facebook coloriu alguns perfis sem o consentimento dos próprios. Sério? Sim, aconteceu. E as pessoas falaram, não acolhei isso não, coloriu e depois já tiraram. Isso é grave, né? Isso é grave. É grave. Sim, aconteceu. Aconteceu. Alguns, até algumas pessoas conhecidas falaram, eu não troquei minha foto, não deixei ela colorida e apareceu colorida. Quem viu, ele está apoiando a iniciativa. Não, aconteceu. O próprio Facebook mudou o perfil. É, cristão consciente que tenha feito isso aí de colorir, para mim é uma bizarrice, entendeu? Porque é uma agressão à sua fé, à sua crença. Ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo hoje, tá? E de qualquer maneira, é triste o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação a esse tipo de comportamento. Que é uma nação tida como evangélica, né? De uma base que praticamente quase nenhuma nação do mundo teve, né? Os fundadores, os pais da nação, eles não eram crentes no sentido, assim, de confessional. Mas tinha um princípio. O país foi formado em cima disso, né? E hoje, infelizmente, você vê o país indo a outra direção. Totalmente contrário. Aboliram a oração da igreja. Falar de Bíblia hoje é uma coisa retrógrada, uma coisa do passado. Lá tem um, me parece que uma corte estadual, não sei se é no Alabama, que tinha lá os 10 mandamentos, uma estátua dos 10 mandamentos, Moisés com os 10 mandamentos. Eles tiraram, entendeu? Então, é uma coisa muito triste. E quando eu morava lá mesmo, às vezes eu ia falar com as pessoas, de repente falavam assim, amanhã, se Deus quiser, eu me encontro e tal. E a pessoa regalava os olhos, falava, meu Deus do céu, no Brasil, você ia falar, se Deus quiser, é uma coisa totalmente normal. Lá não, está caminhando para uma secularização. Realmente, não sei onde vai dar. Por isso que está dando todas essas coisas que estão acontecendo lá. Pastor Eber, um amigo pastor, ele contextualizou o do Bom Samaritano para defender a foto dele colorida no Facebook. E eu achei muito interessante aquilo, eu falei, sem base bíblica alguma. Como é que ele fez? Ele disse assim, encontraram um bebê chorando na avenida, uma avenida grande, numa metrópole, e um pastor passou com o seu carro, zero quilômetro, parou no farol, ouviu o choro da criança, mas não parou, foi embora. De repente, passou dois líderes católicos no carro e ouviu o choro da criança no farol e disse assim, nós temos um trabalho agora, não temos tempo para pegar essa criança. Foram embora. E aparece um casal, dois homens, pegaram a criança, colocaram o carro e deram toda atenção. E aí ele perguntou, quem foi o próximo? Por isso que eu aderi à Brida. Sem cabimento algum, a pessoa viajou, a pessoa não sei o que ela estava pensando quando escreveu essa parábola contextualizada. Eu achei um absurdo. Foi um cristão que fez isso? Sim, um pastor. Um pastor cristão? Sim. Para defender que nós devemos amar qualquer pessoa, mas defender porque ele coloriu a sua foto apoiando lá a decisão da Suprema Corte. Sem cabimento. Pois é. Bom, os cristãos deveriam boicotar produtos ou marcas que apoiam o que a Bíblia condena? O que é que você pensa a respeito? Vote na nossa enquete, ela está lá na página do programa, vejam só, .com.br. O pastor Daniel disse que em algumas situações isso é válido. O senhor teria algum exemplo concreto para dizer o que os cristãos deveriam boicotar, por exemplo, de imediato? Eu creio que essa questão aí, a gente está vendo ainda o andamento da coisa, esse primeiro e último que houve. E como foi praticamente o primeiro, em termos de Brasil, e que foi liderado pelo pastor Silas, então essa questão aí ainda está surgindo bastante gente contra, gente a favor, gente contra, gente a favor. Mas eu creio que isso é o princípio de algo que está entrando no Brasil para ficar. Entendeu? Agora, claro, você não vai boicotar tudo. Não você vai ter que boicotar um monte de coisa, mas tem que ser alvos direcionados dentro de uma situação específica. Eu apoio, eu sou a favor disso, tá? Dentro de uma situação que vai afetar, digamos, a nossa fé, a nossa sociedade, as nossas crianças, a nossa família. Eu sou a favor por causa do quê? Porque quem é poderoso, quem é rico, quem é um financista, empresário, eles só vão fazer determinada coisa, só vão ceder na hora que sentem no bolso. Então, na hora que estiver sentindo no bolso, recua. Quando eles começam a perceber que estão perdendo dinheiro, eles recuam. Então, é uma linguagem que eles entendem. Então, é válido nesse sentido. Eu acredito que nesse sentido é válido, sim. E outra coisa também, digamos, você está comprando mercadoria ou comprando produtos de uma empresa que abertamente está apoiando determinada coisa que é totalmente contrária à sua fé. Ao passo que você tem uma outra opção de uma empresa que não está apoiando essa causa. Qual que você vai comprar? Você vai comprar da outra. Por causa do quê? De qualquer maneira, o seu dinheiro, indireto ou indiretamente, está indo para quê? Está indo para uma causa que é totalmente contrária à sua fé. Totalmente contrária àquilo que é o seu princípio. Então, em determinadas circunstâncias, situações, eu sou a favor. Não é tudo, né? Porque se você for botar tudo, é um negócio que não tem nada a ver. Mas em certas situações, em certos momentos, é positivo e eu apoio. Como é que o senhor vê essa fala, professor Pérez? Olha, como eu falei no início, eu creio que precisamos entender que tudo que existe é para a glória de Deus. A Bíblia fala, quer com mais, quer bebais ou façais outra coisa. Qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O meu boicote a essa perfumaria não é por razões ideológicas, mas o meu boicote foi por razões econômicas. Agora, eu creio que nós precisamos entender que há pessoas ali sérias, pessoas ali, até cristãs, trabalhando nessas empresas. E ao convocarmos uma massa para boicotar, podemos prejudicá-la, sim, como eu falei no início. E é muito sério, são pais de famílias que podem perder o seu emprego, porque se a massa aderir, se todo o povo evangélico aderir, a empresa vai falir mesmo, porque somos quase 40 milhões de evangélicos. Então, eu não aceito o boicote pensando nessas pessoas, pensando em pessoas sérias que trabalham numa empresa que, numa infelicidade do marqueteiro, quis favorecer uma determinada linha e eles criaram aí uma polêmica no país inteiro. Bom, um bocado de tempo atrás, eu não lembro exatamente quando, não sei se foi no final dos anos 70, no começo dos anos 80, Francis Schaeffer e outros eruditos cristãos na América do Norte produziram um tal de Manifesto Cristão, que já existe em português, se não me engano foi editor à vida, tenho a impressão que sim. É um livrinho onde Francis Schaeffer e outros defendiam a ideia de que os cristãos norte-americanos não deveriam mais pagar impostos nos estados que apoiavam ou que permitiam o aborto, que mantinham clínicas públicas para a realização de aborto, porque o dinheiro do imposto estava sendo usado para matar crianças absolutamente indefesa e inocentes de um dos crimes mais bárbaros e covardes que existem, que é o aborto. E ele, o Manifesto Cristão, dizia, você acha na internet, dizia com todas as letras, ah, mas sonegar imposto é crime e a gente vai ser preso. Vamos ser presos. Os apóstolos também não foram presos. Mais importa obedecer a Deus do que os homens e tal. Era uma maneira que ele defendia de pressionar o governo a não liberar o aborto. Nesse caso, o senhor faria o... Olha, o senhor agora me apertou. Ah, claro, eu fiz em propósito. É algo muito sério. É claro que eu sou totalmente contra o aborto. E se o boicote for dar certo, se der certo, é para pressionar o governo, aí nesse caso eu sou favorável. E o senhor... O senhor estava lá nessa... Nesse item aí. Sim, claro. Nesse assunto. Eu não me lembro desse... Quanto é que foi, mais ou menos? Então, eu não lembro se foi no fim dos anos 70 ou começo dos 80. Ah, não. Eu fui depois, posteriormente. Mas eu sou a favor disso. Porque, veja bem, o problema é que a nossa maneira de ser cristão no Brasil, a gente é um pouco muito voltado para o lado espiritual, né? A gente não gosta de polêmica, não gosta de contradição. E quando a gente lê a Bíblia, veja o que aconteceu com Jesus e com os apóstolos. É na base da polêmica. É na base do questionamento. Mesmo Jesus que disse, aprendi de mim que sou de coração, ele pegou um chicote para chicotear. Você está entendendo? Isso ensina o que para a gente? O lado espiritual, sim. O lado da nossa vida privada como crente, sim. Nossa vida de comunidade, sim. Mas na hora também que você precisa levantar a sua voz perante a sociedade, você tem de fazer isso. De várias formas. De várias formas. Tanto no plano político, como também em ação social. Nós temos que fazer isso. Não podemos ficar calados. Nós temos que, para fazer... Veja bem, o nosso papel como igreja é salgar a sociedade. Somos o sal da terra. E para salgar, você vai ter conflito. Vai ter polêmica. Vai ter contradição. A mesma coisa também para ser a luz do mundo. Para você marcar a sua posição aqui como crente. Se a gente não marcar a nossa posição como crente, como cristão, e achar que Deus vai cuidar de tudo, Deus vai cuidar daquela parte que é dele. Mas a nossa a gente tem que cuidar. Então, eu sou a favor, sim, do ativismo cristão. Claro que não é qualquer coisa, não são todas as coisas, sim. E isso que foi feito de não pagar os impostos é uma questão polêmica. Porque na América, o pecado de não pagar impostos é o mais grave de todos. É como se fosse trair a nação, não é o caso aqui do Brasil. É, não deu certo. É, não deu certo. Mas era uma bandeira, assim, era uma forma dos evangélicos dizerem não. Não concordamos. Não podemos aceitar, goela abaixo, essa violência do governo patrocinar, como está acontecendo no Brasil, né? Também. E patrocinar o aborto. Há uma fala muito interessante do meu amigo Edivar, que achei fantástica lá, presidente da Convenção Baiana. Ele disse que boicotar tem a ver com ética e política. E ética porque tem a ver com escala de valores. Ele diz, eu, por exemplo, creio que a ala conservadora do protestantismo e pentecostalismo gira em torno da moral sexual. Faz um escândalo em torno disso. Mas silencia sobre a ética política e econômica. Muito mais danosa a coletividade do que a intimidade sexual das pessoas. Política, porque precisamos entender quem são os aliados de quem propõe o boicote. Para saber o porquê da seletividade de causas do boicote. Concordo com ele. É verdade. É verdade. Não é só... Eu tenho dito aqui no programa, né? A frase não é minha. É uma frase que eu li num blog muito popular, evangélico, bastante militante, bastante radical. Mas estão reduzindo o cristão a fiscal da genitália alheia. E nós não somos fiscais da genitália alheia. Não tem nada a ver. E o evangelho é muito mais do que simples questões morais. Silenciamos, né? É. Coisas muito mais sérias, né? Exatamente. Se a gente não fizer um ativismo nessa parte aí, a sociedade vai rodar. A gente vai desabar. O que vai ser da próxima geração? Pois é. A igreja, os evangelhos já sendo como freio. Já está difícil? Você imagina se a gente deixar de ser freio. A igreja deixar de ser freio. A igreja deixar de cumprir o seu papel. Então somos sim. Eu sou a favor da militância sim. Sou a favor do ativismo. Claro, agora você tem que escolher, ser seletivo, escolher o momento, escolher o alvo. E muitas das vezes não vai se conseguir o resultado, digamos assim, como esse caso que você falou, lá dos Estados Unidos. Mas tem um outro caso que funcionou. Mas chamou a atenção. Foi difícil. Eu não sei. Tem algumas pessoas que são dotadas de uma liderança quase que mística, né? Martin Luther King conseguiu fazer com que os negros americanos boicotassem o sistema de transporte. Por quê? Porque o negro pagava a passagem no ônibus igual ao branco. Só que ele não podia sentar se não tivesse lugar para todos os brancos do ônibus sentarem. Viajar em pé pagando a mesma passagem. Aí o que aconteceu? O Martin Luther King, que defendia a não violência, ele falou assim, nós não vamos brigar. Não pega ônibus. Vai trabalhar a pé. Foi um sacrifício para todo mundo. Mas ele conseguiu convencer a maioria dos negros a não pagar mais passagem. Os empresários gritaram. Não vai dar certo. Aí os próprios empresários de hoje começaram a apoiar o movimento social. A mesma coisa. A coisa parecida aconteceu na Índia com o Gandhi. Sim. Aliás, os dois eram... Os dois têm identidade. Com o Gandhi foi assim. Os ingleses que controlavam o país, eles tinham o monopólio do sal. Aí fizeram boicote do sal. O indiano não compra mais sal. Sentiram no bolso. Tiveram que recuar. Rapidinho eles recuam. Exatamente. Agora, dói, né? Já pensou comer um tempão sem sal? Sem sal. Já pensou ter que andar, ida e volta para o trabalho sem pegar a condução? Mas eles... Mas no final valeu a pena. Lógico. É. No final valeu a pena. Foi um gesto fantástico desses líderes, como eu disse, carismáticos. Bom, o Luiz Carlos, lá da Praia Grande de São Paulo, ele diz sim. Um exemplo simples é se um cristão quer abrir uma pequena empresa no comércio, precisa escolher o ramo do negócio. Jamais, na minha opinião, ele deveria ser distribuidor de bebidas alcoólicas, cigarros ou qualquer outro produto que induz alguém a se prejudicar na saúde ou moral. E assim vai uma infinidade de coisas prejudiciais para a vida de uma pessoa. A pessoa cristã tem a responsabilidade de não fazer tropeçar alguém, ou seja, não querer para ninguém o que ela não quer para si. O Jairo Alves, lá do Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul. Certamente, todo e qualquer produto que venha contrariar os preceitos e vinos deveriam ser recusados para eleita, de forma veemente. O boicote é necessário, quando feito conscientemente, para servir de alerta aos que não conseguiram ainda despertar a consciência, no sentido de rejeitar toda marca e ou produto com os caracteres impróprios ou perdiciosos para a espiritualidade. Apareci de Oliveira, da cidade de Casa Branca, no interior de São Paulo. Irmão Heber, a resposta é não. Porque o que entra pela boca, desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, diz Mateus 15 e 17, registrando as palavras de Jesus. Se isso é válido para os alimentos, o será para as outras utilidades que não penetram o corpo, como vestimentas, calçados, moradias e outras utilidades. O que devemos rejeitar é o que afeta negativamente o nosso coração. literatura, filmes, conversas, ações e outros procedimentos pecaminosos. Bom, isso foi feito agora com uma grande novela da Globo, né? Não deu resultado. Não deu. Caiu a audiência de uma forma expressiva. Tiveram que mudar até mesmo a sequência da novela. Pois é, e nem isso resolveu, né? A novela é o maior fracasso de VOP, de uma novela do horário nobre da Rede Globo de toda a história. Isso denota também uma outra coisa que eu já falei aqui, né? É, nossa sociedade evangélica ou não, é mais tradicional do que o pessoal espera que seja. É, então, uma das coisas que eu vejo é que, especialmente nesses momentos que estamos, nesses últimos anos que estamos vivendo aqui no Brasil, infelizmente o PT, partido que governa o país, ele é eivado de uma série de movimentos. Ele nasceu dos movimentos sociais e tal, tudo bem? Eu já fui petista, né? Então, eu conheço bem a história. E há muita militância, né? O PT é marcado militância, mas não uma militância espontânea, uma militância de gente que quer apoiar uma causa. É uma militância ideologizada, radicalíssima. Que, aliás, eles não se entendem entre eles mesmos, é um saco de gato que são as facções dentro do PT, tem facções tenebrosésimas, né? Que se matam lá dentro, mas para fora eles são uma unidade. E essa militância é que exacerba as coisas, né? Então, querer, por exemplo, fazer com que a sociedade engula, goela abaixo. Ontem nós entrevistamos aqui a doutora Marisa Lobo, né? Que denunciou várias coisas que a militância tem feito nas escolas de crianças, né? Escondido dos pais, escondido da... E há o arrepio da lei. Há o arrepio da lei. Diga-se de passagem. É, o que acontece... Eu tenho uma visão, assim, um pouquinho mais além. Na verdade, eu acho que há uma conspiração contra a família. A instituição família. E, claro, a gente como crente vê uma conspiração no plano espiritual. Uma coisa que vem do inferno. Mas tem uma conspiração política também. A história mostra, denota, que dentro da estratégia socialista, uma das coisas que eles encontram como o elemento maior de dificuldade para eles predominarem na sociedade é justamente a família. Porque os filhos, eles são formados de acordo com a cabeça dos pais. E o Estado tem essa preocupação, sempre que um Estado se torna socialista, tem aquela preocupação de tomar conta da educação dos filhos. Por causa do quê? Porque eles vão preparar de acordo com a cabeça deles, com a ideologia. Eles vão preparar para a geração seguinte. Porque nessa parte eles são mais perto que a gente. Nós não estamos vendo tanto a geração que vem. Estamos vendo o imediato. Mas eles estão vendo a geração que vem. O caso de Cuba, por exemplo, que não tem oposição em Cuba. A Fidel Castro. A não ser algumas coisinhas. Por causa do quê? Por causa da maneira que foram educados os cubanos. É uma estratégia... E do Paredon também, né? Também. É uma estratégia a longo prazo. A longo prazo. Eles vão, através da educação, começam com as crianças. E a próxima geração já está pronta, preparada para aquilo que eles queriam. Graças a Deus, lá em nossa cidade e em muitas outras cidades do Brasil, não passou nas câmaras municipais a tal da ideologia de gênero. Mas não passou em nenhuma. Só que eles estão enrustindo. Eles querem, eles estão insistindo. Eles querem colocar. E o Plano Nacional de Educação não foi aprovado no Congresso, né? Então, rejeitou lá. São deputados no Senado e passaram para as câmaras municipais. Pois é, mas se não vale para o país, vai valer para a cidade? Na nossa cidade, que é uma cidade pequena, Arthur Nogueira, eu acompanhei a Assembleia do Secretaria da Educação da nossa cidade. E quando olhei o documento, o Plano Decenal de Educação do município estava constando lá essa tal de ideologia de gênero. De gênero. E ele falou, o presidente da... o secretário de educação disse, eu nunca vi a câmara tão lotada. Mais da metade, 70% eram pastores evangélicos ali. E, graças a Deus, a semana seguinte o item não estava mais no plano. Funcionou. Funcionou. Temos que nos mobilizar, claro. A mobilização é essencial. Eu tenho que chamar o intervalo, porque eu já estourei em dois minutos o bloco. A gente já volta já com o Vejão Só. De volta com o programa Vejão Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Estamos aí hoje discutindo se vale a pena ou se os cristãos deveriam boicotar marcas e produtos, né? Boem aquilo que a Bíblia condena. No Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, o boicote é uma arma comum da sociedade, não só dos cristãos, mas da sociedade. Eles fazem isso comumente. Mas aqui, o brasileiro aderiria a um boicote? Não sei, né? A gente não quer abrir mão de nada. Nós somos meio folgados, não somos não, pastor. Olha, como eu falei, não funciona o boicote no Brasil, porque ainda nós não temos uma referência. Esse é o nosso representante. Os batistas, por exemplo, nós somos uma congregação. Igreja Batista é uma igreja. Nós temos uma convenção, nós temos uma associação. Mas cada igreja local é igreja independente. Nosso regime é congregacional. Nós tomamos nossas próprias decisões ali no local. E nós não temos um representante dos batistas. Ele falou, nós assinamos embaixo. Não. Primeiro que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Palavra de Deus. Precisamos conferir com as escrituras. Nem tudo que ouvimos lá de cima da cúpula podemos aceitar. Temos que agir como os berianos. É isso que diz a palavra? Agora, não temos um líder de todos os evangélicos. Você acha que ele deveria ter? Não há. No passado, há quase 25 anos atrás, tinha um nome. Esse nome caiu. É. Infelizmente. Infelizmente. Mas era uma figura respeitada. Não só de linhas tradicionais, também pelos pentecostais. Ele falava... Não era unanimidade também, mas quase que 80% adivinha bem. Foi o que mais se aproximou de uma unanimidade. Sim. Foi o que mais se aproximou. Agora... Conseguiu até abertura na época na Globo. Foi. Alguns minutos. Pastor, o senhor acredita que nós deveríamos ter uma liderança única? Olha... Alguém assim? Um aglutinador? Faz falta. O senhor acha? Faz falta. E o senhor, pastor? Mas... Desculpa, desculpa. Nunca teremos. Por quê? No Brasil, não. Há uma guerra de poder, infelizmente. Até dentro das próprias denominações. Uma denominação divide, forma outra denominação. E não vamos conseguir ter um líder... Ele não vai conseguir se unir? Não. Estaremos juntos no céu. São Cristo. Aqui, eu não vejo... Não enxergo isso. Não enxergo. Como é que o senhor vê isso, pastor Daniel? Eu acho que também um líder homogêneo, assim, não seja um exercício bom de uma liderança no meio evangélico. Acho que a venda de divergência é bom que a gente cresce. Entendeu? A gente desenvolve o nosso pensamento, apura o nosso pensamento a respeito dos nossos pontos de vista. Entendeu? Agora, está faltando no Brasil, de fato, alguém para isso, para uma liderança total e plena. Nós temos aí o pastor Silas, que é um grande líder. Eu, particularmente, tenho um grande respeito por ele, porque eu conheço a vida dele. Além de público, eu conheço também a vida pessoal dele. Entendeu? Ele é... É muito diferente do que muita gente diz aí, tá? Isso aí eu posso ter certeza que eu conheço, tá? Agora, ele tem aquela maneira dele de ser. É um jeito dele, a personagem dele, aquele jeito de agir, de fazer. E não é todo mundo que concorda. Mas é uma pessoa coerente com aquilo que ele crê e com aquilo que ele age. É uma pessoa coerente, que eu tenho acompanhado. Então, mas nós não precisaríamos... Vamos pegar o exemplo dos católicos. Eles também se dividem em muitas... Lá não são denominações, são ordens, né? Franciscanos, Akanos, Opus Dei, tem um monte. Cada uma no seu quadrado, as rivalidades, as disputas de poder. Porém, eles todos respeitam a liderança dos arcebispos, do papa, do cardeal. Quando o governo, quando a sociedade precisa conversar com a igreja católica, ela tem alguém pra chamar e conversar. Se tiver que conversar com os evangélicos, tem que fazer uma convenção. Tem que lotar o Maracanã. Né? É. Porque não tem um que fale. E aí? Não deveria ter? Olha, acredito que deveria ter alguém que fosse respeitado, pelo menos pela maioria. E que essa maioria pudesse ficar, estaria dizendo, isso é o nosso líder, ou pelo menos o nosso porta-voz. Entendeu? Agora, é muito difícil, é muito complicado. Você vê, as maiores denominações... Hoje é que a gente tem as maiores denominações, mesmo as chamadas neopentecostais, são muitas. Entendeu? Mesmo a minha denominação, que eu procedo à Assembleia de Deus, ela também é assim. Tem o líder, que é o líder de um grande setor, de uma grande parte do país, mas já tem uma outra convenção, que também é uma grande parte do país. E essas lideranças não se unem, nem mesmo em termos da nossa denominação. Então, é bem difícil, é bem complicado esse negócio. Jesus orou lá em João 17, pra gente ser um só. Deus não vai ouvir essa oração de Jesus, não? Eu creio que essa unidade já existe. Somos um só, um só povo, né? Como o apóstolo Pedro diz, lá em 1 Pedro 2, geração eleita, sacerdócio real, estamos anunciando as grandezas do reino de Deus, mas um nome para representar todos os segmentos, eu não consigo enxergar que isso possa acontecer até a volta de Cristo. Cada vez mais, nós estamos caminhando na sua própria direção, muitos querendo falar em nome dos evangélicos e não tem o apoio de uma ala, não tem apoio de outra, e fica difícil até para as pessoas não cristãs entender quem representa vocês. Eu entendo que essa unidade acontece porque nós cremos no mesmo Cristo, nós cremos no mesmo Deus, nós cremos na ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, mas um dia estaremos todos juntos na eternidade, unidos, de fato, de verdade, mas aqui não teremos esse líder no Brasil, eu acho difícil. Eu penso que essa palavra que Jesus disse, a oração que ele fez pela unidade do seu corpo, tem um paralelo com o nosso próprio corpo, né? O nosso corpo, ele funciona no sistema que é unido, mas são partes diferentes, gente que pensa diferente, né? Cada órgão do nosso corpo tem uma função, tem uma finalidade, tem uma natureza, então no meio evangélico também, eu acho que até saudade ter essas divergências de pensamento, pessoas que pensam diferente, tá? Mas, aqueles que estão debaixo da cruz, no Espírito de Cristo, então nós somos um. Mas agora, encontrar uma unanimidade assim, em termos de denominações, vai ser difícil. Mas não, peraí, unanimidade, toda unanimidade é burra, né? É. Nem Jesus agradou todo mundo, ele é o filho de Deus, nem ele conseguiu. O Papa, eleito, vence a maioria, o Papa teve vários votos contrários, só que eles queimam, né? Eles queimam os votos como quem diz, está decidido, agora ele é o porta-voz dos católicos e ponto final, né? Ele, obviamente, tem oposição, tem várias dissidentes, o Vaticano é um. Bom. Deixa quieto. Mas, eles respeitam o resultado, então, será que nós nunca vamos ter alguém, não precisa, a gente não tem que concordar em tudo, nós não concordamos em tudo nem dentro de casa. Na igreja local, não tem unanimidade, por que que haveria entre, não é, não é isso que eu estou dizendo, mas, será que a gente não consegue um representante, que não precisa ser político, mas alguém que possa ser um interlocutor aglutinador, que fale em nome dos evangélicos, dos ideais maiores, que não são só moralidade sexual, como já foi dito aqui, né? E que possa dizer para a sociedade brasileira, ó, os evangélicos são, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, se você, isso, os ministros da saúde, os secretários de saúde brasileiros, todos eles reconhecem, se você fechar do dia para a noite todas as casas de recuperação evangélicas, ou a recuperação de viciados no Brasil é destruída, destruída, simplesmente, a sociedade precisa, precisa do trabalho dos evangélicos nas casas de recuperação, tem muita casinha fajuta por aí, fazendo coisa make a craft, tem, né, mas os melhores índices de recuperação de gente ligada aos entorpecentes é das casas de recuperação evangélicas, de longe, né? Então, está aí, ó, não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com a agenda GLBT, né, GLGBT, mas tem um trabalho que a igreja faz, né? Agora, eu até acredito, né, eu até acredito que nós estamos num processo em que vai se levantar entre os evangélicos, não vou dizer uma liderança total, mas digamos assim, pelo menos um colegiado de líderes que responderão pelos evangélicos, pro próprio processo, né, que o nosso país está, você pode ver que a gente está ficando mais junto como denominação, no tempo que eu era garoto, presbiteriano, eu não conversava com a Assembleia, não tinha, não tinha, um não ia na igreja do outro, né, havia aquela questão de denominacionalismo muito forte, muito forte, hoje esse negócio parece que... Vencemos isso, graças a Deus. Vencemos, isso aí não existe mais, então a gente está mais unido em relação a esse aspecto, né, estamos falando mais a mesma linguagem, pode ser pentecostal, pode ser presbiteriano, batista, a gente fala, no geral, a gente fala a mesma linguagem hoje, diante da sociedade, então eu acredito que dentro desse processo possa surgir um colegiado de líderes que responderão por nós evangélicos, talvez não sejam só, mas um, talvez no meio desse colegiado que possa ser o porta-bossa. Nós precisamos, senão nós vamos ser ouvidos. Mais recentemente, foi ressuscitada aquela Associação Evangélica Brasileira, que funcionou no ano passado, há 25 anos atrás, como eu falei, era quase que 80% de apoio dos evangélicos, mas eu creio que essa Associação hoje servirá às denominações tradicionais. Será um representante ali que vai representar os batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais. A minoria. Mas não terá o apoio dos pentecostais, mas não terá o apoio dos neopentecostais. Aí teremos um representante dos tradicionais, um representante dos pentecostais, não sei se vão conseguir, mas e os neopentecostais. Então, pelos três, quatro representantes aí no segmento chamado evangélico, mas um nome, eu não vejo essa possibilidade. Bom, vamos ver aqui o nosso repórter, o Eliezer, apurou quando fez a pergunta do tema de hoje. Os cristãos, eles devem boicotar os produtos ou marcas que apoiam, ou que a Bíblia condena? Não. Na minha opinião, devia cada um ter uma opinião diferente. Acho que uma escolha tem que ser de você mesmo. Eu mesmo não usaria. Sim, pelo temor ao Senhor. Quando a gente tem um temor pelo Senhor, a gente começa a ter nojo daquilo que o Senhor condena. Então, não usaria. Porque se é uma marca que a Bíblia condena, eu sou cristã, eu tenho que andar como o Cristo andou. Se eu não andar como o Cristo andou, então não tem por que eu comprar. Porque eu estaria incentivando outras pessoas a apoiarem isso. É marca, né? Esse negócio de marca é meio estranho. Divulgação, né? Então, fugia muito do conceito. Se a palavra reprova, né? A gente corta, sim. O que não vem de Deus, então não é bem-vindo. Não é isso? A gente tem que valorizar o que é de Deus, o que está dentro da palavra. Eu vou valorizar uma coisa que vai contra a palavra de Deus? Então, eu não sou uma cristã. Sim, com certeza. Na palavra está escrito que é sim, sim, não, não. Então, se não condiz o que está escrito na palavra, nós temos que condenar sim. Se a Bíblia já condena, a palavra de Deus já diz não, eu acredito que deve ser tirado do meio do povo de Deus, sim. Vamos pegar um exemplo concreto, tá? Um exemplo bem concreto. Algo que seja meio que unânime, sei lá. O exemplo que eu estou inventando, eu estou inventando. Suponha que a Caixa Econômica Nacional, não é a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Nacional resolva fornecer crédito para os cultivadores de maconha porque ela quer que o uso medicinal da maconha seja disseminado no Brasil e depois o uso recreativo, como tanto agir o ex-presidente, defende. Maconha não faz mal e tal. Então, a Caixa Econômica Nacional, não, é a Federal, um banco que não existe, resolve financiar e tal. Os crentes deveriam todos encerrar suas contas nesse banco? A princípio, sim. Mas veja bem, é aquela coisa, né? Você tem que ser bastante seletivo e também tem que pensar no que vai fazer. Eu acho que não é aquela coisa de chofre. Eu acho que teria que haver um debate, mesmo entre nós, Evangelho, deveria haver um debate pró e contra, até que a gente consiga, pelo menos, ter uma ideia. O senhor teria qual postura? Eu não sei. Mas o senhor defende o boicote? Não, mas eu defendo o boicote, mas nesse caso, eu sou totalmente contra a discriminação, porque não vai resolver coisa alguma. Vai piorar. Nenhuma coisa, vai piorar. Então, ué, o banco está financiando os cultivadores de maconha. Então, o meu dinheiro eu não vou dar lá. Eu boicote, pronto. Ah, bom. E o senhor? Olha, não terá o meu apoio, mas eu não ia mexer no meu dinheiro lá, não. Deixa o meu dinheiro lá. É um banco, é uma instituição financeira. O senhor está financiando o cultivador de maconha. Eu não, o banco. A Caixa Econômica Nacional. Com o seu apoio. Não, eu sou um correntista, eu não estou apoiando. Ah, eu te gosto. O nosso dinheiro estaria lá. O meu dinheiro estaria lá. E, agora, há outros segmentos da sociedade que apoiam coisas piores e, às vezes, nós ficamos calados. Agora, eu, o senhor fala, o meu dinheiro, assim, eu estaria participando com o meu dinheiro também, nesse sentido? Claro. Indiretamente. Indiretamente. Indiretamente estaria. Nesse caso, eu repensava. Eu não. Ah! Com o meu dinheiro, não. Agora... Deixa eu contar uma experiência aqui. Claro que não, isso aí... Ok. Nos bons e velhos tempos do Paul Yang Cho, depois, eu não sei, ele deu uma destrambelhadinha, aí mudou até de nome. Isso é coisa que ele vai dar conta a Deus, não a mim, né? Mas, nos bons tempos do Paul Yang Cho, ele tentou, ele tem a maior igreja do mundo, né? E ele precisava ampliar, reformar o templo. E não tinha dinheiro que chegasse para isso. Ele orou, jejuou e Deus deu uma revelação para ele. Ele chegou no gerente do banco e falou assim, ó, é o seguinte, eu preciso de X milhões de dólares para fazer... O senhor está maluco? Ninguém vai emprestar dinheiro para a igreja. Qual a garantia que a igreja vai me dar? Não tem. Mas, se vocês me emprestarem o dinheiro, eu vou falar para os membros da igreja abrirem conta aqui. Aí o gerente pediu uma semana, discutiu com a diretoria, resolveu bancar. Bom, imagina, todo membro da igreja do Paul Yang Cho abriu conta do banco lá, e o banco explodiu, né? De positivamente. É um boi... Então, supondo, supondo, supondo que algum banco resolva chegar para as igrejas e dizer assim, olha, quem for crente vai ter, membro de igreja vai ter crédito subsidiado aqui porque nós queremos apoiar o evangelho. Os crentes não deveriam aderir? Claro. É negócio, é capitalismo. O banco vai ter mais lucro. Ninguém está negando isso. Mas, ué, o banco tem lucro de qualquer jeito, por que ele não pode... Um banqueiro esperto... Ah, eu vou apoiar os crentes. Pronto. Ele tem a contrapartida dele. O senhor acha errado isso aí? Não acho errado, não. Não acho errado, não. Eu acho que se ele está fazendo... Veja bem, se o banco está, digamos, apoiando uma causa evangélica, apoiando algo que a gente apoia, algo que a gente crê, por que não pedir aos nossos membros que se tornem membros ali? Por que não? O pessoal de fora vê isso e pratica isso. É lógico. E nós não. Isso que é aquilo que Jesus disse, né? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E muitas coisas a gente está para trás. A questão que está surgindo agora no Brasil do boicote, que é uma coisa nova. Mas vai pegar por causa do quê? O pessoal vai conscientizar de que realmente é uma forma de pressão. Me preocupa um pouco, Reverendo Hebe, Pastor Daniel, com essa separação. Parece que eu não sou cidadão brasileiro. Eu sou alguma coisa diferente. Eu sou evangélico. Evangélico tem que ter outros... Uma outra lei, outros parâmetros para diferenciar os evangélicos. Está esquematizando. Sim, quando é época de campanha, eu já ouvi muito disso no passado, vamos eleger um presidente evangélico. Que diferença fará? O presidente não será presidente dos evangélicos, será presidente dos brasileiros, da nação, que todos têm direito. Segundo a nossa Constituição, todo mundo tem direito. Somos brasileiros e agora é preocupante o povo evangélico, favorecimento do governo. Ah, tem que fazer algo especificamente para o povo evangélico. Eu não sou a favor disso, não. Eu sou a favor de um governo justo para todos. Independente se é cristão, se não é cristão, se é ateu, se não é ateu. Mas todos têm direito a saneamento básico, a direito à saúde, à segurança. Eu creio que o governo precisa governar para todo o segmento. Eu fico um pouco assim, com o pé atrás, esse favoritismo a um segmento, seja evangélico ou não. Tá bom. Não, mas aí é uma iniciativa privada, de um banqueiro. Ah, ok. Do banco. Mas não do governo. Não, não. Não do governo. O banco. É, o dono do banco faz o que ele... Eu sou um banqueiro, estou assistindo o Vejão Só. Fala aí, quer saber uma coisa? Eu vou abrir uma linha de crédito subsidiado para quem for membro de igreja. Tem que comprovar que o cara é membro de igreja e tal. Eu vou ganhar dinheiro com isso. O tal lá da nossa cidade tem feito isso. Olha, pastor, se conseguir colocar aí 30, haverá desconto para a igreja. 30 membros na planta de saúde. É, o dono do hospital, ele é empresário, ele faz o que ele bem entender, né? E o senhor acha isso legítimo? Não, aí eu não vejo problema, porque é individual, ele não está favorecendo só os evangélicos. Ele faz isso para vários segmentos. Ah, tá. Né? Não, mas se um banqueiro resolvesse fazer isso, o senhor orientaria os membros da sua igreja a abrir conta nesse banco? Eu não vejo problema. A conta é pessoal de cada um, né? Quer ver? Vamos pegar um exemplo melhor, vou deixar mais claro. Vamos supor que eu sou dono de um banco, e eu ouvindo, orando, é o seguinte, eu vou destinar, no balanço do banco, no balanço, aquele que é publicado no jornal, eu vou destinar o dízimo, 10% para missões. Amém. Os crentes não deveriam abrir conta? Absolutamente. Amém. Absolutamente. Nós temos que avisar o lado da causa de Cristo. A causa do evangelho, além de ser aquele lado espiritual, como eu já falei aqui, ele é também uma ação na cultura, na política, na estrutura do país, né? Pegando esse deixa dele ali a respeito de a gente se esforçar para ter um presidente evangélico, também não vejo isso como uma coisa positiva. Porque o que o evangelho deve fazer no Brasil, no nosso caso aqui, não é uma teocracia. Nós queremos aqui fazer o quê? É fazer com que o sal que o evangelho salga, possa salgar a nossa sociedade. A luz do evangelho possa iluminar a nossa sociedade. Mas não tem um presidente evangélico para você ter todos os benestres do poder. Não é isso. Isso é uma ideia totalmente errada. Nunca dá certo em nenhum lugar. É verdade. Entendeu? Então, nós estamos aqui como povo de Deus para manifestar a glória de Deus, levar muitas e muitas vidas a glorificarem a Deus. Esse é o papel do povo de Deus. A Bíblia fala que nós somos estrangeiros. O nosso lugar não é aqui. Estamos aqui de passagem. E que a nossa passagem aqui neste mundo possa ser uma passagem positiva. Que possamos brilhar como luseiros no mundo, como dizem as escrituras. Não ficar com uma... Chegar diante do governo ali com uma bandejinha, pedindo favor, pedindo favor. Não, os evangélicos precisam mostrar que eles estão aqui para ajudar a sociedade. Nós estamos aqui para trazer algo positivo. Não é? Agenda positiva. Os evangélicos estão aqui para deixar marcas. Eu sou a favor disso. Não pedir ajuda, pedir favor. Como acontece em época de política, em época de eleição. É vergonhoso. Um candidato, ele estava distribuindo ali blocos para as igrejas. E quando ele perdeu a eleição, ele perdeu a eleição, ele foi buscar os blocos. Eu achei uma vergonha isso. Uma vergonha. Então, os evangélicos precisam voltar às suas origens. Somos o quê? Protestantes. Precisamos protestar contra tudo isso que está acontecendo. Sim, mas com ética e com coragem. Mas não viver, pedir favor, buscar ajuda. E nós devemos mostrar às pessoas que estamos aqui para ajudá-los. Como povo de Deus, mostrar a luz que é Jesus. Eu sou a favor disso. Eu penso assim, nós precisamos restaurar. Essa é a minha ideia. Precisamos restaurar esse espírito de protestante na nossa igreja hoje. Porque antigamente, quando eu era garoto e frequentava a igreja, os vizinhos me chamavam antes. Eu achava horrível esse negócio. Protestante, eu nem sabia o que significava. Ah, está um protestante, aquela coisa toda. Mas protestante é aquela pessoa que vai fazer a diferença, que vai abrir a sua boca, que vai clamar, que vai fazer o que pode ser feito para mudar determinada situação, que está afetando... São os impoformados, né? É, impoformados. O Marcos Raul, ele mora em Brasília, de Distrito Federal. A palavra boicote é muito forte. O dicionário Aurélio a define como punição. E aí é que entra o revanchismo, pois significa vingança. O que eu quero dizer é o seguinte. Se eu tenho duas opções de oferta, eu posso escolher a que mais me convém. Se ser boicoteiro ou revanchista. Isto é, sem entrar na questão política nem religiosa. O fato de eu não escutar músicas que não são religiosas não me faz um boicotador. No caso específico da loja de perfumes, eu comprava esporadicamente alguns produtos e assim continuo, porque não me julgo juiz de ninguém. Tem pastor que é revanchista, problema dele, graça e paz. Amém. Valeu, Marcos. Com a mensagem dele no programa, porque o nosso tempo acabou... Ebreu do Web. Eu. Rapidamente. O sobrinho da minha esposa pediu para mandar um abraço a ele, Fabinho, lá de Valinhos. Ele está assistindo e falou, o senhor sempre vai lá e esquece de mim, tio. Eu falei, não, tá aí, Fabinho. Tá? Um abraço. Tá lembrado. Quero mandar um beijo também para a minha esposa que está assistindo agora, pastora Zila, e para o meu filho também, Efraim, que está agora nos vendo aí. Amém. Amém? Glória a Deus. Para você... Não, antes vamos ver quem ganhou o... Não, peraí. Calma. O contato do pastor Daniel Costa, da Igreja Assembleia de Deus Rocha de Israel e do pastor Cleverson Pereira do Vale, da Primeira Igreja Batista, em Artur Nogueira, São Paulo, está no site vejamsol.com.br, na aba Convidados. Clicou lá, você tem o contato deles. Vamos ver quem vai ganhar o kit da Jorrezene. Ana Maria Delgado, de Patos, lá na Paraíba. Minha filha já esteve nessa cidade aí, fazendo missões, né? Valeu, Ana. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, paz e a graça de Jesus. Minha filha já esteve nessa cidade.